Música 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 Fala galera que fala, veja mais o canal Hoje eu faço uma animação E Fernanda porque você está tão animada? Vou falar daqui a pouco Porque eu estou muito animada né? Mas hoje A gente vai fazer uma reação incrível, a gente vai reagir A todas as transferências dessa janela Que foi incrível, eu tive que fazer várias transferências Demais e infelizmente Vai ter esse ponto aqui no vídeo também Cristiano Ronaldo está fora da Champions League Porque ele não se transferiu do United Eu vou falar muito disso, muito dessas coisas Depois da reação, ou seja, depois que eu fizer a reação Fica no vídeo que a gente vai bater um papo E eu queria falar que eu estou muito triste Infelizmente uma Champions League sem o seu próprio Dono, o Mr. Champions League né? O Cristiano Ronaldo Não é uma Champions League de verdade Vou falar muito depois da reação, ou seja, fique Eu estou muito animada, por quê? Porque eu vou viajar depois desse vídeo Estou indo junto com o meu time, Jornal Brasileiro de Futsal Ou seja, eu estou muito feliz, muito animada Me desejem sorte Se você ainda está querendo ver esse vídeo Deixe lá, se inscreve no canal No Instagram, na descrição Vou postar toda a minha viagem lá Ou seja, vai ter um tempinho sem vídeo no canal Mas já já eu volto pra vocês Me sigam lá, FêPontiracy E quer fazer qualquer coisa de designer Um projeto, uma tampa pro seu canal Um banner, uma logo Ó, link da descrição do Kevin Designer O melhor designer de todos Ele que faz todas essas coisas de designer desse canal É esse mano que faz Agora sim, vamos pra reação Vamos, hein, bó, bó Vou falar isso depois, viu? Estou triste Paquetá saiu Vou falar muito depois da reação Fique, fique, fique Tá jogando muito Mano, o Jesus tá surreal no Arsenal Já fez o primeiro gol Várias contratações de Niders Mais rolante do mundo Joga muito esses dois É, saia do bairro e vai pro Umbaço Não era pobre? Rapinha Ó Com o Nibali, caraca O paquetop Mentira, eu tinha visto Caraca E um Nosso Homem Fondo Caraca Caraca Duro Vai ficar no PSG Renato Sanches, joga muito Marcelo sai do real Cuidou Darby Nooney Voltou, né? Mano, muitas transações Top demais É O Aparão Ideias, caraca Tanto aqui Nossa, só a gente tá colocando O garfo Isso é muita coisa Só o pós Sentou Com um Tiki Mamãe Só E o Lukaku É uma novela Chelsea Inter Sempre Em toda janela O de bala Veio para Roma Mas o edaldo Já deu ruim na perna Até vazou Do Pungo Até Havai Tá fazendo o bom do véi Eu tinha visto O Elite Vira casaco Tá jogando muito Sem canção 9 gols e 5 jogos Tá bom pra você Eu queria estar com esse dinheiro Dos clubes Mano, vou falar agora Eu tenho que lembrar de tudo Porque são muitas as diferenças E meu papai Cris não conseguiu Isso aqui, né? Vai jogar a Europa Liga Quem diria Quem diria Se me contasse Eu não acreditava não Cara, são realmente Muitas transferências Eu não vou conseguir Falar de todas Vou falar das principais O Anthony Vamos conversar com o Anthony Foi pro United Sair do Ajax Pra ter mais estrela ainda No United De um clube mais conhecido Jogando a maior liga do mundo Entrou e fez O seu primeiro gol Simplesmente Enlouquecendo o Old Trafford Eu acho que vai dar muito certo Ó, Haaland foi pro City Nem preciso falar, né? 9 gols em 5 jogos Crack demais Gabriel Jesus Só fazendo os alomães Lá no Arsenal Tá ajudando o Arsenal A ser levantado novamente, né? Ó, tá jogando muito Gabriel Jesus Eu tô tentando lembrar aqui Rudiger foi pro Real Madrid O Marcelo saiu do Real Doeu o meu coração Ver o Marcelo Casimiro saiu do Real Foi pro City Foi pro United Falei errado, meu Deus do céu O cara saiu do Real Madrid Pra ir pro Manchester United Jogar a Europa Liga Mas tudo bem, né? Ele já tem 5 dias Pós-Ligue Continuando Richarlison pro Tottenham, né? Pra ir pro maior clube Ainda lá na Inglaterra Tottenham Uma ótima contratação Já teve até algumas polêmicas Que ele tava fazendo umas gracinhas Leva foi pro Barça Já falei do Leva no Barça aqui Aliás, do Leva e do Rafinha Bem legal o vídeo Vou deixar na descrição Caso você não tenha visto São muitas transferências Realmente aqui The Elite foi pro Bayern Não tinha visto isso Muitas transferências Desculpa se eu não ter conseguido falar Da transferência que você quis ouvir Comenta aí Qual transferência você achou A melhor E a mais estúpida A mais burra E a melhor Na minha opinião A melhor de todas Cara, eu acho que o Haaland O City tava precisando de um matador E o Haaland apareceu Como uma luva Realmente uma luva Foi o Haaland E a pior Pô, eu não sei Qual foi a pior transferência Não sei Que quero saber essa opinião Então já comenta aí Agora a gente vai entrar Uma ótima peça Uma ótima peça momentaneamente Mas pra você vender depois É muito complicado Ou seja, foi um dos fatores Que mais Que mais, ó Caiu pro Cristiano Ronaldo Ter continuado no United Além dele ter muito amor ao clube Porque ele é um ídolo lá E muitas fake news Falando que o Jorge Mendes Que é o agente do Cristiano Ronaldo Ficou oferecendo ele Pra vários clubes Até parece, né? E tem bobo ainda que cai Vocês acham mesmo Que o maior jogador da história Ia ficar se oferecendo Pra qualquer clube Cara, falaram que ele ia pro Napoli Pro Sport Pro Fenerbahçe Até falaram, cara Vocês tão caindo mesmo Nessa história da mídia? É a mídia querendo ganhar Em cima do homem, né? Porque, sabe? Se colocar qualquer fake news Em cima do homem Ó, ganha faz dinheiro Falaram até que ele tava Casando intriga no United O Fabrizio de Romano Se eu não me engano É o jornalista mais específico Ele falou que várias Essas acusações são fakes E que ele não tá fazendo Nenhuma bagunça Em nenhuma baderna Lá no No Vestiar do United Ou seja Mostrando mais uma vez Que a mídia Sem falar fake news Ou coisas do Cristiano Ronaldo Não tem dinheiro E é isso Vamos ter que ver Cristiano Ronaldo No Manchester United Jogando Europa League Tudo bem, né? Ele já é o rei da competição Maior artilheiro Maior assistente Já tem cinco Mas Eu como fã do homem Sei que ele teria ambição Pra ganhar a sexta Mas vai que Ele vai O United se classifica E ele fica na próxima temporada E ganha Não sei Nada é impossível Mas Eu sinceramente Fico muito triste Do Cristiano Ronaldo não tá Mas pelo menos agora Eu vou poder Torcer pro meu Realzão Meu Real Madrid Sem consciência nenhuma De torcer contra o Cristiano Ronaldo É isso gente Muito obrigado por ter assistido Falei bastante aí Desculpa Falei até demais Acho É isso Lembrando Vai ficar sem vídeo Nessas próximas semanas Porque estarei viajando Vou deixar o link Da transmissão Dos nossos jogos Vou estar postando sempre No meu Instagram É isso Muito obrigada Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau